Bem, eu estou aqui novamente em trazer esse vídeo, tá, pra vocês. Eu tenho aqui um martelo. Olha como a natureza mesmo é perfeita. Nossa, é muito perfeita. Eu acho a natureza muito perfeita. Olha só, gente. Tem três buraquinhos aqui. Você vai furar e vai sair a água. Vocês sabem disso. Mas muitas pessoas não reparam que também o coco, depois que retira aquela casca verde dele, dá pra visualizar bem que ele tem aqui. Isso é natural dele, tá? Três listras. Ó, estou virando aqui pra vocês. Três listras, três marcas aqui, ó. Vocês podem conferir. Já vem prontinho. Prontinho. Bem, gente, com certeza só pode ter um criador mesmo que fez e deixou essas coisas tudo prontinho pra gente. Olha só, é perfeito. Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer se realmente eu consigo quebrar nessa lista. Você vai procurar a parte mais mole aqui do buraquinho. Geralmente somente o furo que vai abrir. E você vai despejar a água. Tem os três furos. E tem essas marcas aqui. É onde eu irei dar martelada, tá? Crianças não façam isso sem uma supervisão do adulto, tá? Faça isso acompanhado de um responsável. Mexer com faca, qualquer coisa cortante pode ser muito perigoso pra vocês. Eu já abri, ó. Já abri o outro também. Vou quebrar o coco. Eu já abri, ó. Olha só. Olha que maravilha, gente. Eu tô batendo na lista. Olha só. Não aqueci. Não coloquei em qualquer outro lugar. A lista tá aqui por algum motivo, né? Ai, Deus. É perfeito. Olha, gente. Já quebrei, joguei pouco. Tá tudo plantelado. Olha só. Sai arrancando assim, não. Senão você pode se machucar. Ó. Tá vendo? Tá criando rachaduras aqui, ó. Olha só, gente. É isso. Ó. Ó, uma parte. A parte de coco já saiu. Bem, gente. Tirei toda assim, ó. Toda assim. E o coco tá aqui. Então, até mais.